Este programa é livre para todos os públicos. Naquele tempo o povo estava na expectativa e todos se perguntavam no seu íntimo se João não seria o Messias. Por isso João declarou a todos, eu vos batizo com água, mas virá aquele que é mais forte do que eu. Eu não sou digno de desamarrar a correr em suas sandálias. Ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. Quando todo o povo estava sendo batizado, Jesus também recebeu o batismo. Enquanto rezava o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre Jesus em forma invisível como pomba. E do céu veio uma voz, tu és o meu filho amado, em ti ponho o meu bem querer. Palavra da salvação, glória a vós Senhor. Queridos irmãos e irmãs, a igreja encerra no dia de hoje o tempo santo do Natal em clima de festa. Celebramos em tons de festividades este mistério do batismo de nosso Senhor Jesus Cristo. E a partir de amanhã retomamos então o tempo comum. É como que se a igreja quisesse fechar com chave de ouro este grande mistério que celebramos nesses dias da encarnação de nosso Senhor Jesus Cristo a partir deste marco do ministério público de Jesus que foi o evangelho que nós acabamos de ouvir o seu batismo. Jesus não precisaria ser batizado, ele é o filho de Deus, o próprio autor do batismo, mas quis se fazer em tudo semelhante a nós. E por isso, no extremo da sua humildade e do seu esvaziamento, entrou na fileira dos pecadores para também ser batizado por João e tocar a nós a respeito deste grande mistério que também um dia nós recebemos, o mistério do nosso batismo. Que nos fez participar deste mistério de filiação que é natural ao próprio Filho de Deus. Eis o meu Filho muito amado. Nós só estamos aqui, só somos padres, diáconos, Você que é casado, casada, só temos a nossa vocação porque um dia este mistério aconteceu na nossa vida. Fomos também nós batizados, mergulhados nesta filiação do Filho de Deus e de certa forma, também no nosso coração, ressoou esta voz. Nós somos filhos amados, queridos e prediletos do Pai do céu. A semente do batismo plantada em nós, tal qual em nosso Senhor Jesus Cristo, fez de nós casa de Deus. presença de nosso Senhor Jesus Cristo, do Pai e do Espírito que moram em nós definitivamente a partir do nosso batismo. É como este santuário, um local tão sagrado para nós, um local tão cheio da presença de Deus, onde tantos já fizeram a experiência com Ele. E justamente a palavra templo, santuário, significa isso, um recorte do céu. De certa forma, também nós, no dia do nosso batismo, nos transformamos em um recorte do céu. Deus habita em nós. Se habita numa casa de pedras como essa, que para nós é tão sagrada, e tratamos com tanta dignidade, com tanto zelo, tanto mais a casa de Deus que se tornou cada um de nós. A festa de hoje é um chamado à consciência do mistério que trazemos dentro de nós. Por isso que o pecado é um grande ato de ingratidão. Porque o pecado coloca em jogo tudo isso. Joga fora tudo isso. O pecado nada mais é do que um esquecimento ingrato da grandeza do que trazemos dentro de nós. É bonito pensar que nas últimas décadas, desde a década de 1960, nós, católicos, sobretudo, aqui nós, da comunidade Canção Nova e tantos outros lugares, temos vivido e visto a bela experiência do batismo no Espírito Santo. Esta experiência que aconteceu com cada um de nós, se cada um tivesse a oportunidade de dizer, foi decisiva na nossa vida. Depois que fomos batizados no Espírito Santo, fomos revestidos por um gosto diferente, pelas coisas de Deus, tomamos consciência do pecado, da vida errada, nos convertemos, buscamos a confissão, a Eucaristia, um gosto diferente pela palavra de Deus, um desejo ardente de evangelizar e de levar aquela experiência que nós tivemos em uma palavra, o batismo no Espírito Santo mudou decisivamente a nossa vida, porque nos despertou para esta consciência que o batismo nos deu. É bonito a nossa geração vislumbrar de par em par este acontecimento histórico na vida da igreja e do mundo. E o nosso querido Padre Jonas disse isso para nós? Enquanto houver um cristão ainda não batizado no Espírito Santo, não completou-se a obra de Pentecostes. Nós somos uma profecia para este mundo, para este tempo. A canção nova é um sinal disso, de que a experiência do batismo no Espírito nos coloca de fato em contato com este mistério que um dia nós recebemos. e que muda decisivamente a nossa vida. Um santo, uma santa, nada mais é do que um batismo que deu certo. Um batismo bem correspondido. Nós que vivemos na canção nova, todos os anos, no dia 2 de fevereiro, renovamos o nosso compromisso de consagração, dizendo que queremos levar à plenitude a consagração do batismo. mas não só nós, todos os outros vocacionados, independente do estado de vida ou da vocação, é chamado a esta plenitude e a esta vivência radical do batismo, para sermos os santos que Deus quer que nós sejamos. Se tomamos consciência da grandeza do que trazemos dentro de nós, dificilmente nós vamos ofender a Deus. Como eu disse, os corações ingratos são aqueles que se esquecem desse mistério e ofendem a nosso Senhor. Quem sabe de verdade o que traz dentro de si, dificilmente vai buscar fora alegrias e prazeres, porque já sabe que dentro traz uma alegria plena e perfeita. Foi isso que Santo Agostinho descobriu quando se converteu e, de certa forma, quando fez a experiência dele do batismo no Espírito Santo, ele disse buscava fora o que já estava dentro de mim. Quem vive de verdade o seu batismo não se inquieta por poucas coisas, não perde tempo com poucas coisas, não se apega a este mundo e aqui está uma medida para nós. Se andamos muito inquietos, se andamos muito insatisfeitos, se, de certa forma, tudo o que acontece nos faz insatisfeitos, inquietos, perturbados, é porque deixamos de olhar para dentro de nós e para a riqueza do que trazemos. E para a riqueza do que trazemos. Os batizados e os que vivem de verdade o seu batismo serão sempre homens e mulheres simples, que não precisam de muita coisa para ser feliz. Já não falta nada, tudo já está dentro de nós. ao celebrarmos o batismo de Jesus no dia de hoje, fechando o tempo do Natal, queira Deus que possamos sair desta Eucaristia consciente da nobreza do que nós somos. Filhos de Deus, completos, sem ausência de mais nada, porque batizados no Espírito Santo temos esta consciência da grandeza do que trazemos dentro de nós. Se porventura algum dia você ferir esta graça, Deus nos deu o sacramento da confissão para devolver a nobreza do batismo. Deus já fez a parte dele, já fez a morada dentro de nós. A escolha agora é nossa. ou vivemos consciente do que temos ou seremos eternos insatisfeitos.